Fala rapaziadinha do Atrás do Google Chegou de Medeiros aqui Tô meio com vergonha aqui que eu tô fazendo vídeo aqui no Alphurost City No início né, tô esperando uma amiga aqui pra gente partir lá pro Mini Market, lá na rua, lá do Bados Esportes, no Maracanã Hoje é pro Nancy Milionaires, partida da Libertadores e vamos buscar dessa vitória aí Fala rapaziadinha Já chegamos aqui na esquerda da Tau da Grátis O placar de hoje é 1 a 0, rapaziada Pessoal, qual placar de hoje? Hoje é 2 a 0, não tem jeito 2? 2, esquece Esquece Sou tricolor de coração Sou no clube tantas vezes campeão Passida pela sua disciplina O clube nesse me dominar Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Nas três portas que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor O livre e forte pelo esporte Eu sou é tricolor O que é que eu sou? Sou tricolor de coração Sou no clube tantas vezes campeão Conecando Conecando Não comenta Que eu sou o que é que eu sou? É prando o o o a a a a a a Vai laranjera, subem seu sentimento sem paz Daré, daré, tricolô, justiça! Daré, daré, tricolô, justiça! Daré, daré, tricolô, justiça! Vamos ganhar libertadores! Vamos, tricolô, justiça! Chegou a hora, vamos ganhar a libertadores! Vamos brilhante。 Vamos, tricolô, justiça! Vamos! Vamos, tricolô, justiça! Outra 보cação nos anos, Cle 누가 o��가 do? Oh ovo! DC는가 ou oPRDG! Rapaziada, logo no início do jogo acabou de sair o gol deles Tentei falar, só que não saiu no vídeo muito bem o áudio Botou um pouquinho roxo, peço desculpa, valeu 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 Mas o que houver, onde quer que eu vá, foi, acredito que nem Vai tomar no cu, Gabriel Vamos tricolor 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 Er, 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 L Ew, E, Lê Senna Er, 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 E, Lê Senna Eu vou amar a cabelo, então eu vou derrubar do time de piscina Vou levar foguetes de bandeira, não fazer vida dele E mais se eu fizer, porque eu não quero cadeira numerada Eu vou dar aqui uma cara pra sentir mais emoção Porque meu time Bora pra fuder E o nome dele só vocês te vão dizer Eeeh Eeeh Mas o povo dele na hora Eu gosto pra caralho que sempre vou Esse clube é minha vida É o meu amor Eu gosto pra caralho que sempre vou Eeeh Porra Caralho Porra Nesse Caralho Porra Caralho Porra Caralho Salgado Porra Nesse pra caralho Porra Caralho Caralho Porra Nesse porra Caralho Porra Porra Vão caralho 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 Dali, dali, dali nesse, dali, dali nesse, dali, dali, dali nesse, ser o seu filho da liberta. O Germancano é tricolor, chora, vai cair no sonhaca, o que? O Germancano é tricolor, chora, vai cair no sonhaca, o que? Mas o Hélio, porra. Para pra ver que começou o show do neutro, porra. Para pra ver que começou o show do neutro, porra. Eu vou ficar, vou pro dar cabeça, não me isolou. Laia laia, laia laia, laia 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 laia. Fuliso jogar, eu vou ficar, vou pro dar cabeça, não me interessa. Fulismo de jogar, eu vou ficar, vou pro dar cabeça, não me interessa. O que é o que? É jogo! O que é o que? 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 O que é o que?